Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E atenção, você que roda XRP da Ripple, você que investe nessa moeda, esse é o momento decisivo. A gente tá vendo algo que pode acontecer que em breve ou vai jogar XRP lá nas alturas ou vai desmoronar. Mas, diga-se de passagem, pelas informações que a gente teve acesso, o mais provável é que o XRP, sim, vá decolar. Isso é legal pra caramba, tá? Tem muita gente que tá fazendo aí uma relação batendo no gráfico e falando de XRP, enfim. O XRP subiu não sei quanto aí esses dias, chegou a bater 25% em 24 horas, né? A gente chegou a ver isso daqui, ó. Então a gente tá com o XRP, né? Você pega o candle de lá, de baixo até aqui em cima, na verdade foi 32% e ele fechou aí com 25% de alta em 48 horas. Só que, se você for ver o contexto geral, o Bitcoin não chegou a meter essa mesma oscilação, Mas, ainda assim, ele também teve uma alta, né? Então, você vê que ele chegou aqui nessa regiãozinha, né? Começou a lateralizar aqui e tudo mais. Só que, isso que o XRP teve tem muito a ver com a oscilação de preço do Bitcoin. Então, a gente viu aí, na verdade, uma correlação bem interessante. Por quê? O XRP, se não fosse esses 25%, né? Ele, basicamente, ainda estaria aqui lutando com essas regiões, né? Das médias móveis que a gente utiliza. A gente aqui usa média móvel de 8 períodos, 25, 100 e 200. Sendo verde, azul, amarelo e vermelho, respectivamente. Então, por conta desses 25% é que ele ficou acima disso tudo. Já quando a gente olha especificamente o Bitcoin, o Bitcoin, né? Ele não precisou dessa alta gigantesca pra chegar no mesmo lugar. Então, a gente viu essa média aqui, né? O Bitcoin superando a média de 8, 25, 100 e 200. Basicamente, junto com a Ripple. Então, tem muita gente que acha que uma decisão recente aí que aconteceu e tudo mais, é que proporcionou isso. Pode até ter proporcionado. Mas, no máximo, fez com que a Ripple começasse a acompanhar um pouco mais o Bitcoin. Mas, no fim das contas, o que que tá acontecendo com o XRP, com o Ripple? Que história é essa, tá? Então, só pra vocês entenderem, o governo norte-americano, aliás, a SEC, tá processando a Ripple, afirmando que o XRP é, de fato, um token de valor mobiliário. E daí, muitos indícios mostram uma possibilidade de vitória da Ripple. Porém, agora, a gente acabou de ver uma decisão, assim, que foi fundamental. Sem ela, eu não sei se, realmente, a gente teria uma vitória, a gente, né? A Ripple teria uma vitória garantida igual essa. Pra mim, é uma vitória garantida. É claro que o governo é uma máfia, é algo imprevisível e tudo mais. Mas, ainda assim, eu não sei como que alguém iria argumentar contra isso. Olha isso daqui. Eu vou compartilhar esse trecho da matéria com você, ó. O fato... Aqui, na verdade, eu acho que eu vou mais aqui em cima. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos diz que XRP, por exemplo, é uma moeda, mas a SEC descreve como valor mobiliário. Então, dentro do governo, não há consenso. O fato que animou o mercado foi um caso que deve ser usado de parâmetro. A Binance US, braço americano da maior corretora do mundo, entrou com um pedido na Justiça dos Estados Unidos para comprar a falida corretora Cripto Voyager. O pedido da Binance US foi negado, mas, na decisão, o juiz disse... Agora, olha o pulo do gato. O juiz disse que a SEC foi vaga e não demonstrou nenhum indício que o VGX, token nativo da Voyager, seja um valor mobiliário, como o órgão regulador afirma. E a Ripple pediu, de forma oficial, no processo que a decisão desse caso fosse levada em conta. Então, o que acontece? A VGX está para a corretora Voyager tanto quanto o XRP está para a Ripple. A Ripple emite o seu token, que é o XRP. E a Voyager também emitiu o seu token. Então, embora o sumo das empresas seja um tanto diferente, a Ripple não é uma corretora cripto, ela é uma empresa de remessa interbancária. E a corretora Voyager é uma corretora de criptomoedas. Mas, tecnicamente, os dois tokens tinham aí, para suas respectivas empresas, o mesmo tipo de validade, o mesmo tipo de utilidade, o mesmo tipo de aplicação. Então, no fim das contas, se um é valor mobiliário, o outro também é. Se um não é, o outro também não é. Essa lógica é muito clara. Então, se a SEC aceitou essa decisão final, e ela não vai fazer nada para deixar mais claro, para reverter essa compra da Binance US, eu acho que já não dá mais para reverter, eu penso que, o que impediria a Ripple de ganhar esse processo? Porque, assim, se o XRP não é valor mobiliário, então a gente tem uma porta muito grande para todas as empresas que emitem tokens. Porque agora seria mais difícil aí para a SEC ficar lacrando igual ela está. Porque lá nos Estados Unidos, não que a justiça funcione tão bem, mas melhor do que aqui no Brasil funciona. E daí você vê situação como essa, e se realmente a justiça for feita e for provado que o XRP não é valor imobiliário, por consequência, no fim das contas, a gente vai ter XRP estourando. Mas presta atenção, ele vai estourar com essa decisão sendo favorável. Mas, ao mesmo tempo, se o Bitcoin não estiver em processo de alta, vai ser apenas um voo de galinha. Ele vai subir aí, sei lá, 50%, 70%, mas vai retornar para uma posição similar ao que o Bitcoin estiver. Tá? Então a gente está vendo aqui, XRP trafegando em cima das médias. Mas, se o Bitcoin inventar de ir aqui para baixo, opa, vamos aqui de novo, trafegar abaixo, trafegar abaixo das médias. Então, por consequência, a Ripple vai fazer a mesma coisa. Não se iluda, não se iluda. Mas, agora sim, agora é o tchan da coisa. A gente vendo o Bitcoin fazendo a alta, saudável, hein? topos e fundos ascendentes, rompendo os 29 mil, indo buscar lá em cima. Enquanto o XRP vence, daí o XRP, comparado ao gráfico, comparado ao gráfico do Bitcoin, pode oscilar de uma maneira mais agressiva e indo mais para cima. Certo? Então, agora comenta aí, você é holder de XRP, você vai tentar aproveitar essa lógica? E é claro, antes de ir embora, deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante. E se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ativa aí o sino das notificações. Muito obrigado e até mais!